Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Negão. E para você que não conhece esse canal, já laço para o dedo a inscrever-se e venha fazer parte dessa família. Bom, hoje eu estou em mais um domingo aí, um domingo abençoado, um dia maravilhoso, né? E hoje eu estou aí na fazenda e hoje eu vou plantar o futuro, né? O que é o futuro? O futuro são as plantas do futuro, né? Hoje eu vou plantar um pé de jatobá, né? Um amigo meu, ele trouxe as sementes para mim, né? Do interior de São Paulo, né? Eu queria agradecer aí o vovô aí, por ter trazido as sementes de jatobá aí para mim. Ó, vovô, não esquece de deixar o like aí no vídeo aí para nós, hein, vovô? Eu queria agradecer aí o vovô. E de várias sementes eu consegui fazer nascer dois pés, tá? Dois pés de jatobá. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é uma planta do futuro, ó. É um pé lindíssimo de jatobá, tá? Por que eu vou plantar o jatobá? Porque o jatobá, ele é uma farmácia em casa, né? Ele é uma planta que é super benéfica para a nossa saúde, né? Para os homens que têm aí hipotência sexual, que não está indo bem aí, seu relacionamento está meio derrubado, começa a fazer o chá aí da folha de jatobá, pessoal. Começa a fazer o chá aí que o ânimo vai voltar aí, tá? E também para várias outras funções do nosso corpo, né? Então, o jatobá, ele é uma farmácia em casa. Depois eu vou pegar, eu vou deixar todos os benefícios, tá? Do jatobá na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos comigo plantar esse pé de jatobá, né? Para isso, eu estou levando o facão e a enxada. Vamos comigo aí, eu vou filmar aqui o caminho do... O caminho da fazenda aí, tá? Vou filmar aí para vocês. Olha só que legal, pessoal, o barulho dos pássaros, né? Aqui você ouve o barulho dos pássaros todos os dias, pessoal. E aqui na fazenda, pessoal, eu pego e eu sempre preservo o quê? Preservo a vida, pessoal, tá? Preservo a vida aí. Dá uma olhada aí no meu pé de cajamangue carregado. Olha só que pé de cajamangue lindo. Olha só como está carregado, pessoal. Isso daí é uma benção e uma glória de Deus. Eu tenho um vídeo aí no canal, tá? Da poda do... Do pé de cajamangue carregado, né? E aqui na fazenda é assim, pessoal. Aqui na fazenda, eu vou aproveitar que eu estou aqui. E eu vou pegar aqui um alçafrão da terra aqui, ó. Eu tenho um vídeo aí, pessoal. Só... Só do alçafrão da terra aí. No canal, tá, pessoal? Do benefício do alçafrão da terra. Tá? Por quê, pessoal? É... Isso aqui também é outro remédio natural. Tá? E eu vou dar aí uma grande dica aí pra vocês. Tá? Por que que eu vou plantar esse... Esse alçafrão junto. Né? Junto aí com a... Junto com o nosso pé de... Pé de jatobá aí. Porque não tem corte, não tem edição, não tem nada, pessoal. E aqui no sítio é assim, ó, pessoal. É fartura, ó. Olha aí, ó. Olha que pé aí, pô. Um pé de banana aí. Madurando já. Né? Ali tem outro pé de banana, ó, pessoal. Ali na frente, ali, ó. Vamos lá, Lu, pra eles. É outro pé aí. Olha aí, pessoal. Onde eu escolhi, pessoal, plantar o pé de jatobá aqui, tá, pessoal? Esse foi o lugar escolhido, né? Eu vou... Eu vou fazer uma limpeza aqui. Fazer uma limpeza aqui, ó. E eu vou plantar aqui do lado do pé. De cintos ali, porque ali é um pé de mexerico, ó. O pé de jatobá. Ah, assi... A verdade é que eu comeu um pouco a água. Fez uma poda pra mim já, ó. Então a gente indica já pra mim não precisar fazer a poda. Olha só como a natureza é maravilhosa. A própria natureza fez a poda da planta pra mim, né? Então, pessoal, eu vou plantar aqui. O pé de jatobá. Aqui também tem outro pé de cítrio. O pé de jatobá eu vou plantar aqui, ó. Não tem segredo, ó. Fiz uma cova aí. Vou pegar o alçafrão também. Vou pegar o pacão. Ó, vou cortar o alçafrão aqui. E vou plantar aqui junto com o jatobá. O alçafrão tá um pouco cego, mas a gente tem que dar aquele jeitinho brasileiro. Eu vou ter que arrancar, porque... Infelizmente a planta vai sofrer um pouquinho agora, porque... eu dei uma arrancadinha, né? não tem problema não, ela vai ainda, vou pegar a terra mais gorda aqui, vou pôr aqui, vou molhar também pessoal, porque saiu toda a terra dela, e eu vou plantar esse pedel safrão aqui, por que pessoal, vou plantar o pedel safrão aqui, porque o pedel safrão ele vai trazer minhoca para cá, vai trazer minhoca e ele vai trazer vida, outros tipos de vida que aqui ele vai cuidar do nosso pede de jatobá, aí, por que pessoal, no futuro, no futuro bem próximo aí ó, o pé de jatobá ele vai crescer né, e ele vai fazer sombra para o nosso pé de mexerica né, é para o nosso pé de cítrus aí né, sendo assim, é o pé de mexerica ele vai ficar aí no extrato médio e o jatobá ele vai ficar no extrato alto tá, é uma planta que ela cresce bastante, bom, esse daí foi o vídeo, para você que gostou aí, é, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo, tchau tchau.